Vem meu ursinho querido, meu companheirinho, ursinho pimpão Vamos sonhar aventuras, voar nas alturas da imaginação Como uma história em quadrinhos, eu sou assim, ninho, você pede o pão Vamos fazer nossa festa, vem cá na floresta, ursinho tazão Enquanto o sono não vem, eu sou chapéuzinho, você meu caro Dança também, pimpão, pelo salão, pimpão É tão bonita, nossa canção Manhã já vem, pimpão Dorme, pimpão Pimpão O estupolgado não tem lição Pimpão